Grandula Fila Morena O povo é quem mais ordena Dentro de ti, oh cidade Dentro de ti, oh cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grandula Fila Morena Em cada esquina o amigo Em cada rosto a igualdade Grandula Fila Morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grandula Fila Morena Em cada rosto a igualdade O povo é quem mais ordena A sombra de uma sinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandula Tua vontade Grandula Tua vontade Jurei ter por companheira Assombrar de uma sinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Jurei ter por companheira Jurei ter por companheira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL